Está sendo realizado o curso de nivelamento tático e explosivo oferecido pela Academia de Polícia Civil do Estado do Maranhão. Acontece que aqui no tiro de guerra, alguns oficiais, tanto da Polícia Civil como o militar do Corpo de Bombeiro, estão tendo a oportunidade de poderem fazer uma reciclagem, se preparando para melhor defender a nossa população. Bem, inicialmente a gente só pode agradecer a iniciativa, porque a atualização de conhecimento é sempre importante. E essa atualização prática de conhecimento de nivelamento, de abordagens, é essencial para a nossa atividade. E sem dúvida nenhuma o curso está sendo bastante proveitoso e isso vai refletir na atividade policial que é desenvolvida aqui na região de Pedreiras e do meio todo do Mearim. E isso demonstra para a nossa população que o delegado não está simplesmente dentro de uma sala, mas preparado para no momento que for necessário, agir até com arma, se for possível, para proteger a todos nós. Sem dúvida alguma, o delegado de polícia também participa das operações. Por isso que o curso está sendo destinado, não só para os delegados de polícia, também os investigadores de polícia, os escrivães de polícia, foi aberto vagas também para o pessoal da polícia militar e do corpo de bombeiro, para que as forças de forma integrada venham a contribuir na solução, ou então pelo menos de mitigar essa criminalidade que está tendente a aumentar. Sub, qual a importância de um treinamento como este? Esse treinamento começou através da solicitação do delegado Lucas Schmidt, para nós é uma alegria muito grande, de imediato informei ao comando da Itália Verjão Militar, e agora está acontecendo um tiro de alinhamento tático, entre a polícia civil, é um exercício de tiro e várias modalidades que estão sendo ensinadas para eles, para melhor servir a população, dentro das missões da polícia civil. E nós do tiro de guerra aqui em Pedreiras, temos um bom espaço, um espaço com segurança, estande de tiro apropriado, tudo com ambulância, e aceitamos esse convite, e eu aproveitei para fazer o teste com eles. Quais os principais pontos o senhor pode nos destacar neste momento, nesta altura do treinamento? Olha, esse momento agora está acontecendo o tiro, então para eles é um momento bom de se adestrar um tiro de fuzil, e como você pode observar, tudo bem organizado, com os alvos, os atiradores tudo na posição, uma preocupação dos instrutores, do delegado André, de São Luís do Maranhão, as viaturas do corpo de bombeiro posicionado, enfermeiros, porque nós temos que preocupar acima de tudo, treinar o homem, mas a segurança tem que ser primordial. Vamos!